Olá, Patrício Campos, Michele Meira, Papo Intensa, TV Agora, Paraíba. Estamos aqui com essa ilustre pessoa, esse grande homem, Vavá da Luz, é uma representatividade viva na cidade de Ingá. Poeta, secretário, compositor e agora escritor. Esse cara aqui é um PHD em tudo. Vavá da Luz, primeiro livro lançado, Proibido de Vavá da Luz. O que representa isso para a sociedade ingaense? Um livro Proibido de Vavá da Luz é principalmente uma realização minha. Há muito tempo que eu pertenço à Academia Paraibana de Literatura de Cordel e os meus colegas, meus pares vinham pedindo, Vavá, público livro, público livro. E eu sempre, eu acho o seguinte, veja bem, eu ocupo a sétima cadeira da Academia Paraibana no lugar de outro paraibano, que era de Itatuba. Então o que acontece? É um negócio que pouca gente valoriza. Eu acho que eu sou o único filho de Ingá imortal. para que eu pertença a uma academia. Então eu nasci esse livro, é um livro, eu sempre, eu sou aquele cara que sempre gozei da vida, dos movimentos mais difíceis, eu sempre procurei tirar por cima. Então o livro fala das minhas aventuras, de muita gente de Ingá, de muitas coisas, que é a primeira edição. Mas eu já estou tão contente, falei com tanta gente da terra, que ainda faltam pessoas, por exemplo, como seu pai, que está no meu livro. E vai ser na segunda edição que eu vou falar sobre esse povo de Ingá. Mas tudo com bom humor, tudo com boa poesia, certo? Tudo com a maior dosagem de alegria. Padra Luz, como surgiu essa ideia de lançar o livro? Não, essa ideia eu sempre tive. Agora, como os amigos da academia sempre forçavam, achavam que eu era poeta, achavam que eu tinha bagagem para isso, aí forçaram a barra e vamos fazer o livro, e eu terminei editando o livro e está aí hoje, com os amigos tudo adquirindo e achando bom. Pois é, Patrício Campos, TV Agora Paraíba. Um abraço. Orgulho de ser inglês, o Valdar Luz aqui. Mais uma joia preciosa, lançamento do seu primeiro livro, hoje dia 17 de dezembro de 2023, final de ano de forma maravilhosa. Patrício Campos, um abraço, saudade de você. Estamos sempre às horas de vinho. Um abraço forte. Sucesso. Estamos aqui com o senhor Ramalho Leite, presidente da Academia Paraibana de Letras. Que honra estar aqui na cidade de Ingá, mas ainda está prestigiando o nosso grande amigo irmão Vavá da Luz. Para o senhor como presidente da Academia de Letras, o que é que representa esse primeiro livro no Vavá da Luz? Olha, o prestígio é para mim ter sido convidado pelo Vavá. O Vavá é um formador de opinião. Eu, inclusive, meus artigos, eu só mando para três sítios na Paraíba. E um deles é o de Vavá da Luz. Eu mando que eu tenho uma afinidade com ele, gosto do que ele produz. E ele me convidou para estar aqui hoje e eu, com muito prazer e muita honra, vim com minha esposa para participar dessa sua festa. Que além de ter um vínculo aí com a área literária, porque ele publica um livro, mais um. Então, há também o fato de ser o aniversário natalista dele e ser o aniversário de casamento. Nós são três festas ao mesmo tempo e eu estou aqui para dar o meu abraço pessoalmente. Gatão, prevenção, senhor Amálio. Engar está de portas abertas e é uma honra a nossa cidade recebê-la. É um prazer estar em Engar e aqui aproveito para cumprimentar nosso prefeito Roberto Buriti, meu amigo de longa data. Engar está de portas abertas e é uma honra a nossa cidade recebê-la.